Fala, gamer! Eu sou o Anivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma atualização da Noir Cloud. Eu já trouxe vários outros vídeos sobre eles, mas já tem alguns meses. O site foi atualizado, o serviço já é outro. Acho bem importante trazer pra vocês e é isso que eu vou fazer agora. Nesse vídeo eu vou mostrar o site, vou mostrar os planos, vou mostrar como é que conecta, vou mostrar gameplay e vou falar também sobre Voucher. Sim, a Noir Cloud deu alguns Vouchers aqui pra que eu sorteio pra vocês. Então vai ter quatro Vouchers diferentes, cada Voucher tem direito a cinco horas de gameplay na Noir Cloud e você vai poder ser sorteado pelo Instagram do FalaGamerTV, pelo YouTube aqui, pelo canal do YouTube do FalaGamerTV, pelo canal do YouTuber, mas para apenas os membros. Então a partir de 1,99 você pode ser membro aqui do canal, me ajudar e ainda concorrer a mais um Voucher e pelo servidor Discord aqui do canal também vai ter um Voucher sendo sorteado lá. O sorteio vai acontecer no mesmo dia que esse vídeo sair, então hoje, se você estiver assistindo hoje, no dia do lançamento, já corre num desses canais e vê como que você pode ganhar um Voucherzinho pra jogar cinco horas na Noir Cloud. Se você não ganhar esse Voucher, entra no site noircloud.com, vou mostrar pra você agora. Entra aqui, noircloud.com, acessa, já cria uma conta, se cadastra e vê os planos, galera. O que que ele faz? Como que ele funciona? O Noir Cloud, ele conecta qualquer dispositivo, seja celular, seja notebook ruim, seja um tablet, um PC da crise e um supercomputador lá na nuvem. E esse supercomputador é o responsável por trazer e rodar jogos como GTA V, Warzone, LoL, FIFA 22, ZFootball 23, qualquer jogo, praticamente, ele consegue rodar e ele transmite pro teu dispositivo ruim via streaming, da mesma maneira que o Netflix, da mesma maneira que outros cloud games fazem. Mas a Noir é um cloud game brasileiro, galera. Aqui no site tem o FAQ, então tem várias perguntas aí pra você responder sobre dispositivos que você pode usar, formas de pagamento, então tem muita coisa. E quando você acessa, você tem aqui, eu já estou com uma máquina rodando, tá? Que é onde eu vou mostrar o GTA V pra vocês e é muito simples. Quando você manda ligar a máquina, você ganha um IP e nesse IP você entra no aplicativo do Moonlight, pode ser no PC ou no celular, igual tá aparecendo aí, coloca o IP lá. Ele vai aparecer a máquina e quando você clica no cadeado ele vai te dar um código. Esse código você insere aqui e quando você envia, ele desbloqueia lá no Moonlight a máquina e a partir dali você pode conectar e jogar normalmente, galera. É muito simples esse processo. O gameplay tá no final do vídeo. Se você quiser ver o gameplay, corre pra lá. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como que funciona o catálogo de jogos aqui. Então, aqui na esquerda, enquanto a máquina desliga, ó, super rápido, eu tenho a quantidade de saldo de horas que eu posso jogar, então no meu caso eu tenho 10 horas e 36 minutos ainda pra jogar. Eu tinha 11 horas, eu acabei de gastar alguns minutos pra gravar a gameplay pra vocês. Gravei a gameplay de GTA V. E aqui eu escolho qual máquina eu quero executar. Se eu quero uma máquina Windows limpa, eu instalo o que eu quiser. Uma máquina já com aplicativos pra design, uma máquina com o FIFA 22 instalado, uma máquina com o Warzone instalado, porque, pô, o Warzone tem, sei lá, uns 200 GB, né, galera? Vale muito a pena. Na verdade, qualquer jogo. Porque o tempo de instalação do jogo gasta do teu tempo de game. Então dê sempre preferência pra jogos que já estão previamente instalados. CSGO, o Dota 2, né, ou o LoL, tem os dois nessa máquina aqui. O GTA V da Epic, que foi o que eu joguei, possivelmente da Epic você deve ter pego de graça, né? Se você não pegou, se você tem o da Steam, tem o GTA V na Steam, tem Fortnite, o Multiversus, é um joguinho muito legal. Eu mostrei pra vocês quando saiu o beta lá no Xbox, fiz alguns videozinhos e tal, vídeos curtos, principalmente no servidor Discord, conversei bastante com o pessoal sobre isso. O The Eyes, que eu já gravei pra vocês também, é um simulador aqui de dinossauro, né, um survival de dinossauro bem interessante. Tomb Raider e o E-Football, que é o jogo de futebol de grátis, né, concorrente aí do FIFA. Muito maneiro, muito legal esse diferencial de já trazer jogos previamente instalados. E aqui também tem os pacotes pra você assinar. Ele trabalha com horas, tá? Então, uma hora custa R$4,00, 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 na Noir Cloud. E quanto mais horas você compra no pacote, mais barato fica. Por exemplo, se você comprar 5 horas, você ganha desconto já de 10% no valor da hora. Se você compra 15 horas, você ganha desconto de 16% no valor da hora. E se você compra 30 horas o maior pacote, você ganha desconto de 25%. Então, o pacote de 30 horas sai por R$90,00. Pô, você acha pouco, eu queria ilimitado. Cara, eu nunca joguei 24 horas, eu sei que tem pessoas que jogam, mas eu sempre estudei, sempre trabalhei. Então, meu tempo pra jogar até hoje é limitado. 30 horas dá mais ou menos 2 horas por dia durante 2 semanas, né, metade de um mês. Ou 1 hora por dia durante o mês inteiro. 1 hora por dia é pouco, mas dependendo dá pra você aproveitar. Ou, se você não jogar todos os dias, você pode acumular essas horas pra usar lá no final de semana, usar no sábado ou no domingo. Daí, pô, você tem aí 10 horas todo sábado, sei lá, dá pra você fazer um monte de esquema, sabe? O pacotinho não é pra qualquer tipo de player. Se você é um player hardcore, você joga demais, não é essa cloud, não é pra você. Mas se você é um player mais controlado, funciona, tá? De verdade, funciona mesmo. É bem interessante esse pacote de horas. E é isso, galera. Confere ali o gameplay. Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente clica pra acessar, tem o processo inteiro, né? Ele vai iniciar um computador, você confirma, e daí é só o processo de colocar o código lá, bem simplesinho. Tem outros vídeos aqui. Se vocês entrarem no canal, aqui no site, tem o Instagram deles, tem o canal do YouTube deles. No YouTube já tem um tutorial. Tem bem pouco, só tem um vídeo e tal, né? Mas já ajuda bastante, tem um tutorial deles sobre isso. E tem o Instagram também e tal. O Instagram é bem legal, eles estão começando agora. Estão só com 200 seguidores, mas eles estão postando bastante, sempre trazendo aí as novidades. No Instagram, caso você me siga, né? Ou queira me seguir, lembrando que vai ter um sorteio de voucher aqui. É o FalaGamerTV. Tem um pouquinho mais seguidores do que eles, mas ainda é pouco, né? Trago bastante reels aqui do Fly Simulator, que eu gosto bastante. Tem alguns posts de quando eu fui indo pra Miami, nos Estados Unidos. Eu gravei várias coisas dos cloud games, né? Rodando direto lá nos Estados Unidos. Tem, enfim, bastante conteúdo aí, diferente pra você. Não é só cloud. Tento trazer bastante coisa distinta aqui, ó. Minha fatinha. Tento trazer bastante coisa diferente aí pra vocês no meu Instagram. Tá bom? No AirCloud, muito legal. Vale a pena. Confere o gameplay e diga aqui no comentário o que você sou. Se rodou legal, se rodou a contento, como você queria ou não. Porque jogar GTA V no celular, FIFA, Warzone, qualquer um dos jogos no celular, cara, é muito bom. Vale muito a pena. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa aquele like e confere o gameplay, galera. Valeu! E aqui, logo de cara, você vai ver que a imagem tá um pouco distorcida. Um pouco é por conta do meu vídeo, tá? Porque eu preciso deixar ele compatível com o YouTube. Então, ele fica em 16x9 e meu celular é muito grande. Mas, outro pouco também é porque eu não entrei nas configurações pra ajustar a resolução correta, tá? Eu tava com pouco tempo pra gravar o vídeo e preferi entrar aqui pra vocês e mostrar certinho. Mas ficou um pouquinho distorcida. Ele tá com uma proporção um pouquinho errada. A jogabilidade tá excelente. Os servidores ficam ali em São Paulo, Rio de Janeiro. É muito bom. Qualquer parte do país consegue acessar muito bem. GTA V, poxa, um jogo animal, né? Dispensa aí comentários. Dá pra fazer muita coisa. Eu gosto de ficar fazendo essas paradas aleatórias aí. Eu tô jogando agora esse modo história aqui. Eu nem comecei a fazer no PC. Eu já joguei ele no PS3, já joguei no PS4. E eu tô jogando agora a versão nova. Aquela versão remaster que saiu pro Xbox, né? Eu tô com ele no Siri X instalado. Mas, mesmo assim, eu não terminei. Então, eu vou pegar o carro aqui só pra dirigir um pouquinho. Porque na direção dá pra ver melhor a jogabilidade como tá. Mas, de verdade, delay aqui tá quase zero. Deve estar na casa dos 15, 20 milissegundos. Mas, é excelente. E dá pra ver aqui também. Eu vou pedir pra gravar aqui um pouquinho de como eu estou jogando. Eu tô jogando com o meu controle do Xbox Series X, que é o que eu sempre jogo. No Wi-Fi de 5 GHz. E o Xbox tá conectado com o cabo USB-C, tá? O controle tá conectado no cabo USB-C. Então, aqui, dá pra ver bem o momento que eu joguei. Então, a van. Se vocês pegarem a van ali passando, tá um pouquinho só de sincronizado. Mas, é o mesmo momento do jogo. E, cara, tá demais. Sério mesmo. No AirCloud aí, tá de parabéns. O processo de entrar nas máquinas simplificou bastante. O delay e a capacidade da máquina é excelente. Os gráficos aqui, ó. Dá pra ver pelo asfalto, pela distância da visão, pelo reflexo dos carros, a fumaça do pneu. Pô, muito bom mesmo. Dá pra se divertir demais. Às vezes dá uma travadinha. Eu acho que é por causa do meu Wi-Fi. Minha família tá usando aqui, né? Tá todo mundo ali no streaming também, enquanto eu gravo. Mas, enfim. Dá pra se divertir, galera. No AirCloud, pacotinho por hora. Vale a pena. Continua aí a gameplay. Valeu. Até o próximo vídeo, galera. E fica ligado no sorteio. Não me vá perder, hein? 4 vouchers e 5 horas pra você jogar demais aqui na No AirCloud, galera. Não me vá perder, hein? E fica igual pra lá, cara. Eu vou ligar a frente, homie, na real. Tava de 60 minutos. Tava de 60 minutos. Falando. Tava de 60 minutos. Tava de 60 minutos. Tava de 60 minutos. Tras de 60 minutos. Descrito. Ah! Aca! Oh! Eu vou te mortar! Obrigado.